Essa história de São Paulo é maravilhosa, que faz parte da cidade que eu me sigo há mais de 20 anos, que é barulhos! Bate um palma pra barulhos aí, gente! Bate um milhão de pessoas barulhos, olha aí! Esse aqui, é o que é o cara que tem a rapazada da quebrada, tá lá, não passa mal! Quebrada demais, não vou te acabar, hein? É, vambora! Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?